Só apresentando que a professora Maria Carmen Barbosa é graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutora pela Universidade de Vic na Catalunha. Atualmente, é professora associada a nível 3 da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua nos estudos sobre a infância. Foi coordenadora do GT7 de Educação de Crianças de 0 a 6 anos da ANPED e participou do comitê científico da mesma entidade. Atua como investigadora do Grupo de Estudos de Educação Infantil, GIM, e como orientadora de teses e dissertações nos seguintes temas. Educação básica, educação infantil, infância, formação de professores, creche, pré-escola e alfabetização. Além disso, participa do movimento Interfórum de Educação Infantil, o MIEIB. A professora Sandra Richter é da Universidade de Santa Cruz do Sul, possui graduação e licenciatura plena em educação artística, habilitação a artes pássicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrada em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorada em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisadora e professora adjunta do Departamento de Educação, atuando na graduação e programas de pós-graduação em educação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, arte e infância, principalmente nos seguintes temas. Aprendizagem, imaginação criadora, experiência poética, artes plásticas, educação infantil e ensino fundamental. Nós todos agradecemos fortemente a presença das duas também, que mais uma vez atendem ao chamado do grupo e vêm a São Carlos nos visitar. E aí agora vamos ouvir o que elas trataram do tema Alteridade, Arte e Infância. Queria também comunicar que a gente está sendo transmitido ao vivo, o evento está sendo transmitido no portal aguaviva.com.br. Então, quem tiver depois interesse em acessar e de dividir essa informação, portalaguaviva.com.br. Bem, bom dia. Eu queria dizer da minha alegria de poder participar desse seminário e agradecer à Veronique tudo o que ela me ensinou hoje de manhã. E ontem, quando eu ouvi a apresentação do palestrante, ele colocou o Kiriku como um desenho estereotipado, que fala da criança, que remete à África, isso e aquilo. Eu fiquei pensando, puxa, quantas vezes eu mostrei para os meus alunos, dizendo, puxa, essa é uma linda história africana. E eu acho que a gente ainda tem um percurso muito grande para fazer. E como é bom ouvir alguém que já está nos seus estudos nessa temática, numa situação de muito mais conhecimento do que a gente. Eu me lembrava agora, enquanto a Veronique falava de um texto do Renato Janine Ribeiro, que falava sobre universidade, e ele falava que era muito importante a gente abrir as portas dos outros departamentos, das outras salas de estudo e ver o que acontece ali. Bem, o convite para participar desse seminário veio pela NET, porque eu e a Sandra, há algum tempo, vínhamos nos debruçando sobre o trabalho do Miacouto. E, então, nós resolvemos escrever esse trabalho, que é um ensaio que propõe uma interlocução entre os nossos estudos sobre a educação das crianças pequenas e as concepções que a gente tem sobre esse espaço de educação coletiva, o que é que é importante que as crianças vivam nesse espaço, e alguns dos temas que o Miacouto propõe nos seus escritos, sejam eles os escritos de ficção, sejam nos seus ensaios, sobre espaço, linguagem, oralidade, narrativa, memória, tempo, infância, arte, ciência e alteridade. Então, é um diálogo. Eu sou uma pessoa muito falante, geralmente eu não leio trabalhos, eu sempre falo, mas esse tem uma dificuldade. A dificuldade é a seguinte, o Miacouto escreve muito melhor que eu. Então, cada vez que eu tinha que sintetizar uma ideia dele, cada vez que tinha que... A dificuldade era imensa. Então, o texto está muito pautado nas falas do autor. Se vocês fossem vê-lo, ele está cheio de parênteses, de citação do autor. Bem, por isso, então, eu vou ler em alguns momentos, comentar com vocês, mas, basicamente, ler o texto. Espero que não fique muito aborrecido. Bem, nossa expectativa é que, ao tecer essa interlocução, se promova a abertura para a emergência de novas constelações de ideias que forgem rupturas em sua potência poética de produzir brechas, rachaduras, fendas, nos discursos constituídos sobre a questão contemporânea de como educar crianças pequenas em tempos e espaços de vida coletiva. Para Miacouto, um futuro civilizado passa por grandes e radicais mudanças neste mundo que poderia ser mais nosso. Implica enfrentar a questão da fome, da guerra e da miséria, mas também, para o autor, não basta se entrar nas questões materiais, é preciso também enfrentar as imaterialidades do mundo, isto é, as matérias dos sonhos. Um dos problemas do nosso tempo é que perdemos a capacidade de fazermos perguntas que são importantes. A escola nos ensinou apenas a dar respostas. A vida nos aconselha que fiquemos quietos e calados. Assim, chamada apenas a responder quantitativamente à sociedade, a educação enfrenta também esse impasse, que o Mia falava, de ser exigida em seus conteúdos objetivos, respostas padronizadas e scores. Considerar com Miacouto a relevância educacional dos sentidos visíveis e invisíveis, aprender a pensar e a sonhar, ao ver o mundo com a imaginação e a razão, permite propor outro modo de pensar e propor uma educação com as crianças. O texto está composto por uma parte inicial, onde apresentamos o autor e a metodologia utilizada na leitura dos seus textos, passa pela discussão dos temas e finaliza discutindo a alteridade como a magia de sermos nós, sendo outros. Bem, Miacouto, então, é um escritor contemporâneo, africano e branco. É um cientista, biólogo e também um poeta, escritor e contador de histórias. Sou escritor e cientista. Vejo as duas atividades, a escrita e a ciência, como sendo vizinhas e complementares. A ciência vive das inquietações, do desejo de conhecer para além dos limites. A escrita é uma falsa quietude, a capacidade de sentir sem limites. Ambas resultam da recusa das fronteiras. Ambas são um passo sonhado para lá do horizonte. Os escritores africanos, para Miacouto, estão tentando se libertar de décadas de exigência de uma africanidade, como verdadeira etnicidade, que muitas vezes revela processos de essencialização e folclorização, produzidos e inventados fora do continente. Apesar de muitos escritores africanos enfrentarem problemáticas específicas, sua opção não é, pela ideia de uma África, como um lugar único, singular e homogêneo. Há tantas Áfricas quanto escritores, e todos eles estão reinventando continentes dentro de si mesmos. Ao narrar seu país, seu continente, Mia nos mostra o povo e a vida de uma parte da África acossada ao longo dos anos por distintos modos de colonização. As imagens construídas pelo autor para falar de Moçambique nos possibilitam encontrar e pensar a nossa própria história, nossa cultura brasileira, nossa língua portuguesa. Mas para nós, os escritos do autor, por refletirem sobre o mundo em que vivemos e apontarem para questões fundamentais da vida em comum, nos oferecem caminhos para pensar as crianças e a educação que a elas podemos favorecer, no sentido de intensificar uma ideia de infância. Infância esta, que não é a do ideal romântico e muito menos a redentora do mundo, mas a infância vista como a alteridade do adulto e questionadora do mundo. Em vários momentos, nos textos lidos, Mia Couto refere que se aprende de si através dos outros, daqueles com os quais compartilhamos a alteridade de ser e estar no mundo. Mia destaca que aprendeu a dizer a África, falar e escrever sobre ela, lendo autores brasileiros, especialmente Jorge Amado, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, bem como escutando as canções da música popular brasileira. Inspirou-se em Guimarães Rosa por ser um contador de história que nos apaixonamos, não apenas pelo seu poder de criar palavras ou fazer nascimentos, como diz Manuel de Barros, mas por ser um poeta que reinventa a prosa. Em vários textos dele, e também em entrevistas, ele fala disso, que o português falado em Moçambique não era potente para poder falar as coisas que eles sentiam, que as pessoas da geração dele sentiam. e que é até o ter o contato com os autores brasileiros, que eles começam a trabalhar o idioma português, e a falar e a escrever, ele vai usar a expressão a falinventar o português. Guimarães Rosa é, para minha couto, um mestre, um ensinador de ignorâncias, que nos encanta pela linguagem criadora de desordem, capaz de converter a língua num estado de caos inicial, aquela que suporta um transtorno que é fundamental porque fundador de um reinício. Uma língua de nascimentos, portanto. Por isso ele escreve, a história de um homem é sempre mal contada, porque a pessoa é, em todo o tempo, ainda nascente. Ninguém segue uma única vida. Todos se multiplicam em diversos e transmutáveis homens. Todos nós temos que encontrar uma língua própria, que nos revele como seres únicos e irrepetíveis. O autor, em seus ensaios e suas histórias, nos apresenta uma obra de reflexão crítica marcada pela oralidade. Sua militância política é inseparável de sua obra de ficção. Ao expor, em forma de coletâneas crônicas, ensaios e versões escritas de sua conferência, uma profunda compreensão sobre a experiência da infância e pelo sentimento de esperança. Uma espera que nega a tentação do desalento diante da orfandade de um país que viveu por anos em guerra, da realidade das crianças submetidas aos resquícios da luta pela independência, simbolizado pelas minas, que continuam ativadas matando os miúdos que brincam no areal. Para o prosador, a esperança não é a última a morrer, mas ela é morta, assassinada. O tempo da espera não morre por si mesmo, mas por assassínio, por um lento e silencioso processo que faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos e nos ensina a perder a crença no futuro. Bem, a metodologia. Esse texto toma como subsídio de reflexão os livros de contos, não vou citar todos eles, e os dois livros de ensaios, um chamado Pensatempos e o outro, E se Obama fosse Africano. A partir de suas histórias curtas e argutas análises de seus ensaios, ou como ele denomina, seus textos de opinião, procuramos estabelecer encontros que permitam formular um discurso sobre a educação das crianças pequenas em espaços de vida coletiva, que rompa com as perspectivas do pensamento pedagógico ocidental, promovendo uma educação descolonizadora do pensamento, do corpo e da alma. Como afirma o autor, o colonialismo não morreu com as independências, mudou de turno e de executores. A opressão permanece e se expressa tanto pela distribuição desigual da riqueza, pelo controle geopolítico do conhecimento, como pela hegemonia de determinados modos de sentir e pensar, isto é, pela constituição das sensibilidades. O enfrentamento a esta situação passa, por um lado, por superar concretamente as desigualdades sociais e estabelecer a justiça social, e, por outro, por acolher as alteridades nos diferentes modos de sentir e conhecer, na coexistência de diferentes temporalidades que tecem a existência comum. Espaço, África, Casa. O Miyakoto seleciona, em um dos livros dele, um verso de uma poetisa portuguesa chamada Sofia Melo Breyer, e eu vou ler para vocês. No princípio, a casa foi sagrada, isto é, habitada, não só por homens e vivos, como também por mortes e deuses. Miyakoto é um autor que escolheu, após a Revolução de Abril, ser moçambicano e não europeu. Eu falava essa semana com uma colega que viveu em Moçambique, que conviveu com o Miyakoto, e ela me disse que, após a Revolução, isso foi uma escolha. As pessoas podiam decidir que tipo de identidade, de papéis teriam. E ele foi um dos que escolheu ser moçambicano. Esta escolha o define como africano. Mas ser africano não é uma substância ou uma essência, mas um processo histórico, segundo o autor. Um continente, um país, uma cidade, não são lugares que possamos apenas nomear ou conceituar sem habitá-los. São, efetivamente, a moldura de uma vida. A moldura, a procura de retrato. É isso que eu vejo quando revisito o meu lugar de nascimento. Não são ruas, não são casas. O que revejo é um tempo. O que escuto é a fala desse tempo. No ensaio denominado Águas do meu princípio, do livro Pensatempos, minha couto vincula a casa, a cidade, a infância, a escrita poética, ao afirmar a cidade, a minha casa, a minha família. Esses foram os aconchegos em que a poesia em mim nasceu. A relação explícita entre a vida vivida e a vida sonhada, na casa, na geografia das ruas, nos evidencia no texto do autor a importância da ação tão característica na infância de transitar entre o real e o imaginário sem medo, sabendo que os dois são verdades feitas de matérias diversas e que ambos, apesar de suas origens distintas, existem e confabulam continuamente. A minha cidade se converteu no meu primeiro livro. Com ela, aprendi o prazer de criar raízes que fossem, ao mesmo tempo, asas de fantasia. No mapa de sua cidade, Beira, denominada Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, se instalou o cimento, o ferro, o asfalto às vestes próprias de um espaço urbano. Mas, apesar da concretude da cidade nascente, o que ficou para o autor em suas memórias de infância, são as lembranças de uma cidade, casa. A nossa casa ficava nas margens de uma extensa praia. Recordo fantasmas de minha meninice para mostrar como a minha cidade nunca se libertou do mar, como se manteve comandada por uma delicada harmonia entre a natureza e o homem. Agora, em meu sono, já não há paisagem sem mar. O passado é um litoral, onde tudo se converte em espuma. E a minha cidade é feita de maresia e espuma. A cidade de Beira ensinou a miocouto que um país tem países diversos dentro, profundamente repartido entre universos culturais e sociais variados. E que as casas, apesar de procurarem separar-se do mundo externo com suas cercas, varandas, pouco sucesso obtêm. Recordo as casas coloniais, marginadas por varandas a toda a volta, oferecendo pouca defesa contra o continente em redor. A África estava ali, impossível de adiar. Nestas cidades e casas se ouviam muitas línguas, pois Moçambique tem entre 20 e 30 línguas originárias. A tradição de multiplicidade de línguas e a oralidade do país possibilitou ao autor falinventar o português. Um português poliglota, pleno de oralidade, que para a minha couto constituiu um território universal, um tesouro rico de lógicas e sensibilidades que são resgatadas pela poesia. Para o autor, a oralidade é onde habitamos na infância. É a nossa primeira pátria. O que se escreve é sempre resultado do que foi escutado na infância. Em mais de um texto, Mia fala de sua casa, da família e das mulheres que se ocupavam de sua vida de criança, cozinhando, tecendo redes, catando lenha e conversando. Agora é como se aqueles fantasmas trabalhassem em minha cabeça para transmitir seus segredos, revelações de outros mundos. Em uma entrevista ao programa Roda Viva, o autor comenta, eu venho de vozes, pois enquanto estava sentado na cozinha, ouvia permanentemente os murmúrios das mulheres que contavam histórias. E isso me fez poeta. Eu apenas devolvo esta condição. As duas partes de mim, africano e europeu, exigiam um médium, um tradutor. A poesia veio em meu socorro para criar esta ponte entre os dois mundos. Casa, varanda, crianças. Escola, pátio, cidade. Os lugares não são espaços vazios. São habitados por histórias. Abrir as portas de um sítio requer entendimentos com os antepassados, que são os únicos verdadeiros donos de cada um dos lugares. Os lugares, casa, escola e rua, pátio, são sempre sagrados. Quando nasceu a agricultura, ganhamos o sentido do lugar. A partir de então, fomos dando nomes aos sítios. Adocicamos o chão. Entre a paisagem e a humanidade, criaram-se laços de parentesco. A terra divinizou-se, tornou-se mãe. Pela primeira vez, dispunhamos de raiz. Morávamos numa estação perene. O chão não oferecia apenas um leito, era um ventre, e pedia um casamento duradouro. Como vimos anteriormente, a casa é um lugar sagrado, lugar dos esconderijos primeiros. No conto A Despedideira, a personagem principal diz, lembro desse encontro, dessa primogênita primeira vez, como se aquele momento fosse, afinal, toda a minha vida. Aconteceu aqui, nesse mesmo pátio em que agora eu espero. Era uma tarde boa para a gente existir. O mundo cheirava a casa, o ar por ali parava, a brisa, sem voar, quase nidificava. É nessa casa que aprendemos a falar, não apenas negociar palavras. Falar é outra coisa, essa ponte sagrada, em que ficamos pendentes, suspensos sobre o abismo. Falar é outra coisa, vos digo. Depois da casa vem a rua, a escola. É nela que vivemos. A escola é a segunda experiência de cidade de uma criança. A escola é também uma casa, um oicos ampliado, uma pequena aldeia, cheia de línguas, cheia de linguagens. Uma casa escola para as crianças pequenas não pode reproduzir uma casa moradia, mas pode compor ou oferecer às crianças uma experiência de infância, e não apenas uma prévia vivência de instrução. A escola oferece paisagens, cenários para as crianças atuarem e constituírem suas infâncias. O cuidado, o acolhimento das crianças pela escola não é apenas deixá-las entrar, é confiar, aceitar, desafiar, observar como elas vivem seus cotidianos, como brincam, é estar com elas, considerar suas emoções. Convivendo com as crianças, é possível perceber as relações que elas estabelecem com o mundo e com os outros, e os pensamentos que estão presentes em suas ações. Potencializar a vontade é a capacidade de aprender os sentidos, a realidade das coisas e as relações entre as pessoas. Acolher uma criança é também acolher o seu mundo interno, sua experiência, suas expectativas, seus planos e suas ilusões. As crianças deixam sinais importantes para os adultos, sinais que os adultos precisam aprender a ler, porque tais sinais podem ser úteis para saber a melhor forma de agir, como enriquecer em complexidade e amplitude as experiências das crianças. Instaurar conforto, solicitude e respeito. Escutar o que dizem suas crianças em seus gestos e palavras. Escutar seus pontos de vista. Não solicitar em excesso, intrusivamente, obliterando ou roubando o tempo de inventar. A vida cotidiana está permeada pela vida política, nas artes do fazer, do agir, nas relações entre as pessoas. E, por isso, também tem a escola uma função ética e política, que é a da relação respeitosa com o outro, da formação da memória coletiva, da narrativa e da transmissão da experiência, oferecendo o deleite estético. Constituir uma relação da educação com a democracia, que não seja nem iluminista, nem instrumental, que apenas pretende, através de uma preparação em conhecimentos e habilidades, sujeitos racionais, autônomos, democratas. Mas pensar a democracia como ação política, realizada no e por um coletivo, em contextos onde as crianças possam propor início, fazer suas pesquisas, suas investigações, num espaço de pluralidade e de diferença. Minha Couto convida o pensamento educacional a enfrentar a invisibilidade de um tempo que excede nossas definições, pautadas para encontrar apenas o já previsto. Antecedência de educar as crianças para pré-ver, saber de antemão o que poderá perceber e ocorrer. É um modo de deter o tempo e de evitar o imprevisível, de reduzir qualquer aspecto não visível em uma única visão. A questão em jogo é reverter certezas e preconceitos educacionais frente ao que há para pensar, ou o que poderíamos pensar ao também considerar a relação primal de não saber o que fazer frente ao dado. Há uma citação do Mia que diz, entre a escola e a vida, resta-nos sempre sermos verdadeiros e confessar aos mais jovens que nós também não sabemos e que nós, professores e pais, também estamos à procura de respostas. Conciliar poeticamente um ver e um não ver, um saber e um não saber, talvez possa promover o reencontro com uma educação adiada, que nos situe em uma interação com o mundo como um retrato de um estar em casa, domiciliados no mundo. Supõe compreender a vida, que a vida não se impõe, mas se deixa estar no viver. Um estar sendo, não uma essência de ser. Bem, tópico dois, a narrativa. Então, o Mia fala muito dessa casa e a gente pensa nesse lugar de educar crianças pequenas nas sociedades ocidentais, que são as nossas creches e as nossas escolas de educação infantil, e tenta disso pensar qual é a potência desse lugar escola para que as crianças possam ter uma experiência de infância. e assim como a casa, a narrativa, é um tema importante para o autor e também para nós da educação infantil. Assim como a casa é o lugar da terra, uma casa chamada terra, o tempra para o autor um rio, um rio que corre. Os rios que percorrem o imaginário do meu país cruzam territórios universais e desembocam na alma do mundo. E nas margens de todos esses rios, a gente teimosamente inscrevendo na pedra os minúsculos sinais de esperança. A rica oralidade africana é prene de abençoadas histórias. Afinal, como diz o autor, as línguas servem para comunicar, mas elas não apenas as servem. As línguas transcendem essa dimensão funcional. Às vezes, as línguas fazem-nos ser ou deixar de ser e confessa. O que me move é a vocação divina da palavra, que não apenas nomeia, mas que inventa e produz pensamentos. Nas regiões distantes de Moçambique, diz ele, encontro gente que não sabe ler livros, mas que sabe ler seu mundo nesse universo de outros saberes. Neste universo de outros saberes, desculpe, sou eu o analfabeto. Não sei ler sinais da terra, das árvores, dos bichos, não sei ler nuvens nem prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos, perdi o contato com os antepassados que nos concedem o sentido da eternidade. Nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim, a me afastar das minhas certezas. Nesse território, eu não tenho apenas sonhos, eu sou sonhável. Para entender a diversidade, porém, é preciso conhecer os sistemas de pensamento e os universos religiosos que frequentemente nem têm nomes. Seguindo os passos de Walter Benjamin, Mia comenta que o mesmo processo que empobreceu o meu continente está, afinal, castrando a nossa condição comum e universal de criadores de história. E é preciso, com rapidez, construir uma nova atitude frente a esta situação. Uma de suas sugestões é a de recriar uma fogueira imaginária ao redor da qual podemos fazer aquilo tão necessário nos nossos dias que é reencantar o mundo. Uma constrangedora aridez foi se instalando em nossa condição comum. Contando outras histórias sobre ele e aprendendo novas histórias sobre ele, podemos redescrever essa condição comum. Visitar é uma importante tarefa dos homens africanos. Os homens passam meses do ano prestando visitas aos vizinhos e aos familiares distantes. As visitas, para nós, parecem não ter um propósito prático definido. Prestar visitas é uma forma de prevenir conflitos, construir laços de harmonia que são vitais numa sociedade dispersa. O visitante torna-se um incendiador de caminhos, pois ele é um cartógrafo e está desenhando na paisagem a marca da sua presença. Escreve com fogo essa narrativa que é o seu itinerário. não porque tenha medo de se perder, mas porque ele quer que a geografia venha beber na sua mão. Somos, afinal, parecidos com este visitador. A diferença é que, no nosso caso, não é a paisagem, mas somos nós mesmos que ardemos. Consumimos-nos nesse momento em que, mesmo parados, partimos à procura do que não podemos ser. estamos recriando o mundo, refazendo-o a jeito de um livro da nossa infância. Hoje, viajamos para sermos escritos, para sermos palavras de um texto maior que a nossa própria vida. Contar histórias, contar as vidas, escrever as vidas, fazer valer cada vida. As palavras nascem, mudam de rosto, envelhecem e morrem. É importante saber onde nasceu cada uma delas, conhecer-lhe os parentes e saber do namoro que as fez nascer. Entender a origem e a história das palavras faz-nos ser mais donos de um idioma que é nosso e que não dá apenas voz ao pensamento, mas já é o próprio pensamento. Ao sermos donos das palavras, somos mais donos da nossa existência. narrar, contar histórias constrói tempo. Os contos são como miçangas, diz Miacouto. A miçanga todos vêm. Ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. Também é assim a voz do poeta, um fio de silêncio costurando o tempo. Num pequeno ponto, segundo ele, ainda não escrito, uma mulher pede ao marido que lhe conte uma história para diminuir a dor e a proximidade da morte. O que a mulher doente pedia é aquilo que todos nós queremos, anular o tempo e fazer adormecer a morte. O tempo é a variável que imprime movimento, energia, ritmo, para que as crianças possam viver com intensidade a experiência de vida no cotidiano. É ele, o tempo, que oferece a dimensão de continuidade, durabilidade, sentidos para a vida de cada um e para a vida de todos. Mas é também o tempo que rompe e, num instante, desvenda outros caminhos, desloca, desvia, flexiona outros modos de ser, ver e fazer. o tempo, portanto, é um tema fundamental para a organização de uma escola infantil, pois é uma categoria política que diz respeito não somente à vida das crianças, mas à vida dos seus pais e seus professores. O tempo é um articulador da vida, é ele que a corta, amarra ou tece a vida. É o tempo que nos evidencia que temos um passado comum, uma memória e uma história, que é preciso compreender esse passado, mas também distanciar-se dele para não ficar aprisionado repetindo. Compartilhar a experiência do passado para assim pensar e projetar possibilidades para o futuro. Educar crianças pequenas é construir narrativamente com elas o tempo, é escutar suas narrativas e, com elas, em um percurso didático, construir uma história de vida coletiva, escrever uma história, escrever um texto, fazer valer o provérbio eu sou os outros, uma concepção relacional de educação. A rica cosmogonia rural africana afirma a ideia de que a felicidade não se alcança por domínio, mas por harmonia, a ideia de um tempo circular, o sentimento de gerir o mundo em diálogo com os mortos. uma lógica muito distinta vinda da oralidade, da recorrência, da reafirmação. Esta lógica que permanecia ativa vem sendo cada vez mais desmontada, vou dizer a palavra, pela lógica da escrita que se instalou na escola de educação infantil e instalou-se com a objetiva hegemonia, exigindo o apagamento de outras lógicas e o desafio para nós na educação infantil é alfabetizar, é trabalhar na lógica da escrita sem que a riqueza da oralidade seja eliminada. O desafio, como diz Minha Couto, é ensinar a escrita a conversar com a oralidade. Alguns conceitos que hoje articulam a educação infantil reproduzem a linguagem do ensino fundamental, a aula, ensino, disciplina, competência, produtividade, avaliação, classificação, competição, e nos perguntamos se cabe na educação das crianças pequenas estas palavras. A mera transposição de tais conceitos, geralmente simplificados, só convidam a pensar o que já foi pensado para as crianças maiores e que muitas vezes também não servem para elas. O perigo para Minha Couto é sermos consumidores e não produtores de pensamento, pois pouco adiantará acelerar ou determinar resultados previamente. É preciso não educar as crianças apenas para as permanências, para as respostas prontas. É preciso educar para que elas aprendam a constituir suas singulares histórias, suas inusitadas perguntas, suas ativas memórias. e esse dialeto chamado memória é o que inventa uma nação chamada infância. Agora eu vou para o meu último conceito e depois a Sandra continua. Infância. Não são poucas as palavras que aparecem, não são poucas as vezes que aparecem as crianças personagens nos contos de Minha Couto, nem reflexões sobre a infância. A Veronique falava, agora, e eu fiquei pensando, grande parte dos personagens são masculinos. Se tomarmos como referência esse pensamento que balança na corda entre a tradição e a inovação, a permanência e a mudança, vamos encontrar na obra do autor situações recorrentes que tratam das relações intergeracionais e de uma cultura de infância ser vivida pelas crianças, pois esta cultura de infância permanecerá no corpo e na alma das crianças, pela vida fora. Nos contos de Minha, os adultos aparecem como interlocutores das crianças, a mãe, o tio, o pai, o avô, até mesmo o passarinheiro. Os adultos cumprem dois papéis junto às crianças. Um deles é o de mostrar o mundo, o mundo não apenas sustentado na realidade próxima do cotidiano, mas um mundo que vai além. Muitas vezes, alguns adultos, especialmente os avós, são responsáveis por traduzir o comportamento das crianças e ensinar a outros adultos os modos de compreendê-las e de educá-las. O velho e a criança, nos textos de Minha, formam um nó apertado de saberes. No encontro entre um e outro, a radical alteridade dos seus nascimentos. Será possível sabermos o que um deve ao outro? no corpo acasalado de ambos, emergem nascimentos e acontecimentos. Nós começamos e nos aprendemos como no conto Nas Águas do Tempo do livro Histórias Abençoadas. O avô era um homem em flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver. Ver o mundo, viver o mundo. Então, essa ideia de mostrar o mundo para as crianças. E o avô lhe contou os lugares secretos de sua infância, mostrou-lhe as grutas junto ao rio, perseguiram borboletas, adivinharam pegadas de bichos. O menino, sem saber, se iniciava nos amplos territórios da infância. Na companhia do avô, o moço se criançava, convertido em menino. A voz antiga era o pátio, onde ele se adornava de folguedos. E assim sendo. A experiência de infância das crianças, permeada pelas histórias que são a elas contadas e vivências constituídas nos dentro e fora das casas. Uma noite eu exerci a minha infância com as mildagens, brincando as aventuras, heróis dos mais pistoleiros filmes. Subindo os telhados, eu escapava da mortal perseguição, enganando as centenas de índios. aprender o concreto da existência e aprender a ser gente, pois ser gente não está previsto com anterioridade, se aprende a ser com os outros. Enquanto remava um demorado regresso, me vinham as lembranças, as velhas palavras do meu avô, a água e o tempo são irmãos gêmeos, nascidos do mesmo ventre. E eu acabava de descobrir em mim um rio que não haveria nunca de morrer. A esse rio volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem. É preciso estar junto para transmitir. Meu pai nunca fora antes filho de ninguém, por isso não sabia ser avô. Mas também a tensão que vive a infância contemporânea as suas afirmativas pelo seu final de infância, essas tensões que hoje nós vivemos de diminuir a infância, de torná-la cada vez menor, aparece na obra do autor. Que valia ser criança se lhe faltava infância? Este mundo não estava para meninices. Por que nos fazem com essa idade tão pequeno se a vida aparece sempre adiada para outras idades, para outras vidas? Deviam nos fazer já graúdos, ensinados a sonhar com conta medida? Mesmo meu pai passava a vida louvando sua infância, seu tempo de maravilhas. Se foi para lhe roubar a fonte desse tempo, por que razão o deixaram beber dessa água? Num belo conto denominado rio das quatro luzes, minha couto, relata como o avô transmite a seus filhos a ideia de que a infância precisa ser objeto de cuidado e como ela, como alteridade, possibilita aos adultos serem algo mais do que adultos. Uma certa tarde, o avô visitou a casa de seus filhos, sentou-se na sala e ordenou ao neto que saísse. Queria falar a sós com os pais da criança. E o velho deu o entendimento. Criancice é como amor, não se desempenha sozinha. Faltava aos pais serem filhos, juntarem-se miúdos com o miúdo. Faltava aceitarem despir a idade, desobedecer ao tempo, esquivar-se do corpo e do juízo. Esse é o milagre que um filho oferece, nascermos em outras vidas e não mais falou. A infância, na obra de Miacouto, é uma experiência inacabada, de final imprevisto e imprevisível. Num texto, em outro conto, ele diz, ele conta a história de um menino que começa a história assim, nasci de ninguém, fui eu que me engravidei, meus pais negaram a herança de suas vidas, ainda sujo dos sangues me deixaram no mundo, não me quiseram ver transitando de bicho para menino, quase tudo que se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentimento do tempo. Obrigada. Eu vou dar continuidade, vou agradecer no final, porque toda essa preparação da Lika e toda essa nossa conversa e interlocução, principalmente com os textos de Miacouto, nos faz produzir também um texto e querer compartilhar com vocês nesse sentido a escuta é muito importante. A obra de Miacouto traça um percurso de reflexões que reivindicam outra relação com os sentidos. Quem está a balançar? Sou eu? É a cadeira? Ou é o mundo? Outra relação com a estesia de viver, outro faro para a inteligibilidade das coisas mundanas. No final do conto, o embondeiro que sonhava pássaros Mia escreve e faz nosso corpo sentir suas raízes no mundo, na terra. As tochas se chegaram ao tronco, o fogo namorou as velhas cascas, dentro o menino desatar um sonho, seus cabelos se figuravam pequenitas folhas, pernas e braços se madeiravam, os dedos lenhosos minhocavam a terra, o menino transitava de reino, arvorejado em estado de consentida impossibilidade e do sonâmulo em bondeiro subiam as mãos do passarinheiro, tocavam as flores, as corolas se involucravam, nasciam espantosos pássaros e soltavam-se petalados sobre a crista das chamas. As chamas? De onde chegavam elas? Excedendo a lonjura do sonho? Foi quando Tiago sentiu a ferida das labaredas, a sedução da cinza. Então, o menino, aprendiz da seiva, se emigrou inteiro para suas recentes raízes. ao apresentar a situação mágica da transformação do menino em árvore, nos coloca diante da sensualidade mundana dessa transfiguração, nos coloca no movimento de também com o menino sentir a textura da casca, o ventre do emboeiro, o cheiro das flores, o som dos pássaros, os dedos na terra caminhocando, a escuta do mundo pelo menino que se enroscou aquecido em sua própria redondura. A carícia do mundo nos toca em sua verdade e beleza. O poeta apenas reconheceu o casamento entre beleza e verdade. A experiência sensual da beleza, da sensibilidade e da alegria, a estesia em seu poder de perturbar nossos sentidos, nos torna capaz de uma percepção mais íntima e intensa das coisas mundanas, nos fazendo prestar atenção aos detalhes que nos cercam, promovendo o alcance da cópula entre verdade e beleza. Essa atenção estética, entendida e vivida como lente de interpretação do mundo, diz respeito ao encontro entre imaginação e razão e o acordo entre elas pode ser concebido como fundamento da integração entre corpo e mente, entre sensível e inteligível. Por seu modo relacional de acontecer, não está nem no corpo nem no mundo, mas na relação entre ambos, no encontro entre humano e mundano. Um dos princípios que nos guiam estabelece que as ciências se ocupam de verdades e não de beleza, diz Mia Couto. Esta parede divisória foi muitas vezes violada. Quem ergueu esta parede divisória não saberá da aptidão para ser feliz. Em rigor, não existem coisas belas. Para ser bela, a coisa deixa de ser coisa. Passa a ser entidade viva, passa a ser parte da vida, porque ela só é bela enquanto produto de sentimento de beleza. Só é bela enquanto nos fala e nos conduz secretamente para reavivar uma relação de parentesco com o universo. E essa relação de parentesco que reaviva e atualiza o nosso encontro com as coisas e os outros, ao exigir ação compartilhada entre corpo e mundo, diz respeito tanto aos saberes sensíveis que emergem das raízes corporais quanto ao conhecimento intelectual. Se sons, cores, sabores, texturas, odores, toques, olhares, nos colocam no mundo e são por nós incorporados como significados, estes superam as aparências primeiras das coisas para nelas alcançar e mostrar qualidades inesperadas e impensadas. Por provocar um excesso sensível, uma relação direta, configura um modo inteligível de adentrar nos mistérios do mundo, ou seja, de nós mesmos, pois nos anima com ânima ao saber, a procurar, a querer desfrutar o desconhecido, em busca do seu sabor e do sentido para a nossa existência. Assim, ao constituir parte intensa e extensa da nossa experiência vital, desde bebês, é conservada na experimentação lúdica com o mundo. Aqui, brincar, jogar e criar estão intimamente relacionados, pois iniciam juntos. O brincar é sempre uma experiência criadora e inventiva, uma experiência que consome um espaço e um tempo, configurando uma forma básica de viver. Essa experimentação diz respeito à criação e invenção nas artes e nas ciências. Afinal, a ciência e a arte são como margens de um mesmo rio, pois a vida é tão extraordinária que só pode ser escrita juntando o rigor da ciência ao fulgor da arte. Porém, como afirma Miyakoto, o pensamento ocidental foi impondo um desencanto pela mundanidade do mundo. Diz ele que uma constrangedora aridez foi se estabilando, mas a culpa não é nossa, mas nós herdamos uma ideia de ciência que vive de costas para a necessidade de trazer leveza e construir beleza. Alguma coisa que se pretendia científica deve se apresentar de trajes cinzentos, solenes. Para merecer credenciais científicas, as nossas ações precisam de ter uma seriedade quase ascética. Esse ascetismo aponta para o modo como critérios hoje dominantes desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e imediato. Para o escritor, vivemos hoje um empobrecimento da nossa condição comum e universal de criadores de histórias. Porém, o que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a inteligência, mas a nossa capacidade de produzir diversidade. E essa diversidade está sendo negada nos dias de hoje por um sistema que escolhe apenas por razões de lucro e facilidade de sucesso. A linguagem de hoje é cada vez mais pragmática, séria e útil. É aquela que se despiu da dimensão poética e que não carrega nenhuma utopia até um mundo diferente. Essa tendência simplificadora reflete nos processos de escolarização contemporâneos e tem como alicerce a premissa pedagógica de desconfiar da seriedade da alegria e do divertimento nos processos singulares de aprender coletivamente a sentir, fazer, dizer e mostrar. Processos complexos de aprendizagem que exigem tanto o pensamento mágico-mítico quanto o pensamento conceitual, já que ambos exigem operar ações de relacionar e repetir para aprender a decifrar e interpretar sentidos na convivência. Se arte e ciência não se confundem, sendo irredutíveis uma à outra, podem e devem deitar-se na mesma cama e, quando o fizerem, espera-me, acolto, que dispam as velhas camisas de dormir. A expectativa do autor em despir as velhas camisas apontam o pensamento educacional, a relevância de resistir, desde o berçário, à interdição ao lúdico configurada pela simplificação escolar da polarização entre a seriedade do útil e a alegria do inútil. No conto, a infinita fiadeira me aconta a borda essa redutora polarização. A aranha, aquela aranha, era tão única, não parava de fazer teias, fazia de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo. Quando ela, já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos, porque aí a aranha foi expulsa do mundo das aranhas, porque só produzia inutilidades, e foi reencaminhada... Teias bonitas que não pegavam bichos. É, só teias bonitas que não pegavam bichos. E ela foi, então, reconduzida ao mundo dos humanos. Então, quando ela, já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos, logo lhe exigiram a imediata identificação. Quem era e o que fazia? Faço arte. Arte. E os humanos se entreolharam, intrigados, desconheciam que fosse arte. Em que consistia? Até que um mais velho se lembrou que houveram um tempo, em tempos que já se perderam a memória, em que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, isso tinha acabado. E os poucos que teimavam em criar esses pouco rendáveis produtos, chamados de obras de arte, tinham sido geneticamente transmutados em bichos. Não se lembrava bem que bichos, aranhas ao que parece. Ser poeta, instaurador de sentidos pela linguagem na sociedade tecnológica de consumo, significa ir contra o real, contra essa única narrativa posta como realidade, contra a tirania da visibilidade total do mundo, enfim, contra a linguagem que apenas explica, explicita e comunica, que apenas produz resultados imediatos. O poeta, o poeta é o que crê, imagina que o mundo e as coisas possam ser de outra maneira. O poeta é o tópico, busca a invisibilidade das coisas, a aproximação ao enigma da existência, busca o onírico para pensar, como faz estrelinho no conto o cego estrelinho. O cego, curioso, queria saber de tudo. Jigitinho, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que ele menunciava eram fantasias e rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papeira. Que maravilhação esse mundo, me conte tudo, Jigito. Foi no mês de dezembro que levaram Jigito. lhe tiraram do mundo para pôr na guerra, obrigavam os serviços militares. Sou irmã de Jigito, me chamo Infelizmina. Desde então, a menina passou a conduzir o cego, fazia-o com descrição e silêncios. E era como se estrelinho, por segunda vez, perdesse a visão. Porque a miúda não tinha nenhuma sabedoria de inventar. Ela descrevia os tintins da paisagem com senso e realidade. Aquele mundo a que o cego se habituara, agora se desiluminava. Reivindicar, com minha couto, o poder poético da arte, a dimensão ficcional das narrativas, enquanto amálgama das interações, convivência, existência, é reivindicar o poder inventivo das linguagens na convivência mundana. A transgressão poética é o único modo de escaparmos à ditadura da realidade, sabendo que a realidade é uma espécie de recinto prisional fechado com a chave da razão e a porta do bom senso. Trata-se, para o escritor, de resistir para não ficarmos aprisionados numa memória simplificada, que é o retrato que outros fizeram de nós. Se existe uma guerra em cada um de nós, é a de nos opormos a esse fado de estarmos condenados a uma única e previsível narrativa. Tal reivindicação incomoda hoje. Porém, nunca tivemos tanta necessidade de experiências poéticas. A poesia é um modo de ler um mundo e escrever nele um outro mundo. Falta a estesia da aposta na esperança. Nunca tivemos tanta necessidade de fecundar um pensamento complexo capaz de transformar modos de estar em linguagem. Porém, sozinha a arte, isoladamente o poético e descarnado o pensamento mágico-mítico, não garantem a fecundação desse pensamento complexo. Pelo contrário, acabam também criando um único caminho. Da mesma forma, somente a ciência não alcança a complexidade do humano. Diz Mia Couto, acredito na ciência, sim, mas apenas como um dos caminhos do saber. Existem outros caminhos e quero estar disponível para percorrer. Por isso, para Mia Couto, o que me alimenta é o diálogo, a intersecção entre os dois saberes. O que me dá prazer é percorrer como equilibrista essa linha de fronteira entre pensamento e sensibilidade, entre inteligência e intuição, entre poesia e saber científico. Implica a expectativa educacional de um humano plural, munido de uma língua plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, o idioma que nos faça ser asa e viagem. A alegria dos meninos, no conto O Embondeiro que sonhava, pássaros, permite compreender o vínculo entre raízes e asas se intercambiando na vida de todos os dias. Mãe, olha o homem dos passarinhos! E os meninos inundavam as ruas, as alegrias se intercambiavam, a gritaria das aves e o churrei das crianças. O homem puxava uma música e harmonicava sonâmbulas melodias. O mundo inteiro se fabulava. Trata-se de resistir à armadilha educacional de submeter às crianças, sejam bebês, bem pequenas ou maiores, a interações simplificadas no e com o mundo. A experiências culturais restritas quando os adultos podem promover uma inserção profunda das crianças nas formas complexas de linguagem ao lhes apresentar e alcançar modos de inventá-las. O que necessitamos para Mia Couto é reencantar o mundo com a linguagem. Ao lado de uma língua que nos faça ser humanidade, deve existir uma outra que nos eleve à condição de divindade. ao compor uma experiência narrativa que transita pela arte e pela ciência, pelo sonho, pelo fantástico e pelo religioso, mas também pela cotidiana violência e miséria que reconhece nos povos africanos, nos mostra de modo bastante sensível à complexidade da vida e nos faz pensar na aliança entre o velho e o novo, entre a tradição e o contemporâneo, naquilo que permanece e naquilo que se transforma. Tanto a infância quanto a arte e a ciência contêm esse movimento de permanência na mudança, porque dizem respeito à vida, à linguagem e à interação entre humanos no mundo. Assim, para concluir, o que para nós permanece da leitura de Mia Couto é seu compromisso com a afirmação da singularidade no universal. A alteridade nasce da magia de sermos nós sendo outros. Na filosofia africana, cada um é porque é os outros, ou dito de outro modo, eu sou todos os outros. O que nos faz pessoas é o modo como pensamos, como sonhamos, nos diz Mia Couto. Como somos outros? Estamos, enfim, falando de cidadania, da possibilidade de sermos únicos e irrepetíveis, da habilidade de sermos felizes. Tudo depende da nossa capacidade de conversarmos. Isso depende de nossa disponibilidade de dialogar com os outros. Temos apenas que estar disponíveis, diz Mia Couto. cabe interrogar se com as crianças podemos viver outros tempos e outros espaços escolares não milimetrados pelo modelo convencional e capitalístico. Trata-se de pensar com Mia Couto que a cilada maior é acreditarmos que as armadilhas estão sempre fora de nós. Porém, nós estamos nesse mundo, somos esse mundo. sabemos também que as crianças estão em constante estado de abertura para se deixar encantar e se surpreender com a imprevisibilidade do mundo. A abertura ao encantamento que exige considerar uma experiência de infância inscrita na temporalidade de uma linguagem que nos faça ser mundo, que nos enraize no mundo, coexistindo com uma linguagem que nos faça sair. e essa compreensão de infância convoca uma acepção de mundo e uma pedagogia anticolonialista, uma pedagogia que enfrente as ambiguidades da infância à alteridade das crianças, uma pedagogia que considere a oralidade, o tempo e a memória, a história e a narrativa, o pensamento mágico, a ciência e a imaginação. Como mediadores para colocar universos em conexão, um desafio de procura incessante de uma singularidade plural. Quem sabe pensar uma pedagogia que ocupe um espaço de terceira margem, não submissa a um polo ou outro, a uma lógica ou outra, porque a vida não merece ser simplificada, a vida é rara, as coisas, as coisas não nos rodeiam, nós formamos com elas o mesmo mundo. Somos coisas e gente habitando indivisível corpo. Essa diversidade de pensamento sugere que talvez seja necessário assaltar um último reduto de racismo que é a arrogância de um único saber e a incapacidade de estar disponível para filosofias que chegam das nações empobrecidas. E assim, para terminar, quero ler um trechinho quando o Miyakoto fala como eles terminam as histórias. Como os contadores de histórias do meu país têm que proceder a um ritual quando terminam a narração. Tem que fechar a história. Fechar a história é um ritual em que o narrador fala com a própria história. pensa-se que os relatos históricos são retirados de uma caixa que nos foi deixada por Guambe e Zavani, o primeiro homem e a primeira mulher. No final da cerimônia, o narrador volta-se para a história como se a história fosse um personagem e diz-lhe volta para a casa, Guambe e Zavani. E é assim que a história volta a ser encerrada nesse baú primordial. muito obrigada e quero agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês, mas principalmente com a Verônica, de conhecer a Oscar, Verônica, desculpe, mas principalmente pelo desafio de enfrentar o meu próprio pensamento tentando pensar o que eu ainda não tinha pensado. Muito obrigada. Agradecer as duas, não só pela leitura, mas pelo trabalho, esse envolvimento com a temática, em trazer essa apresentação para a gente e fazer a gente ter o exercício de ouvir também a leitura. Não é um exercício às vezes, não é? É, porque a gente fala muito, é um outro exercício. Três questões, a gente só tem mesmo até meio dia, logo após, a gente tem ainda alguns avisos, e aí as nossas convidadas se despedem. Tá bom? Então, quem tiver, três pessoas, tem ali um microfone, ou aqui. Então, a professora Veronique. Bom dia, agradeço e parabenizo a professora Veronique por sua pesquisa, que, sobretudo, revela absoluto respeito à criança, seja ela negra, branca, amarela, rosa. E lanço, sem pretensão, uma questão a se pensar, sem querer fazer comparação entre França e Brasil. Me peguei pensando nos materiais que temos no Brasil e nos livros de literatura infantil que ainda hoje apresentam os negros, os imigrantes, os indígenas como seres excêntricos, míticos. Entretanto, há a emergência de materiais que revelam a abordagem respeitosa e de valorização das diversas culturas. Contudo, creio que seja necessário problematizar o que os docentes, professores da educação infantil fazem com materiais que circulam como os apresentados em classe. Como os problematizam e como, a partir desses materiais, podem contribuir para uma educação antirracista. Parece-me que poucos sabemos subverter os tais materiais que se apresentam de menor que apresentam os negros, indígenas e imigrantes como um ser apartado do real, preso ao imaginário. Gostaria de saber como essa questão sobre o trabalho docente, a partir desses livros de literatura na França, vem sendo mais problematizados, além do que a professora Veranique já apresentou. E agradece. Por favor. Vamos juntar as três e aí elas respondem. Meu nome é Selma, eu sou professora da educação básica, no momento estou fazendo o doutorado em políticas públicas e trabalho há muitos anos, eu sou uma ativista na luta antirracista e há muitos anos eu venho discutindo a questão da literatura negra. Infelizmente, num país racista como o nosso, há pouco tempo a discussão vem sendo trazida dentro de um espaço como esse, porque eu sou graduada desde 1983 em português de literatura, sou professora do Estado há quase 20 anos e há pouco tempo eu consegui fazer o mestrado e agora estou fazendo um doutorado discutindo a questão racial. Eu queria agradecer enormemente a professora Veronique a oportunidade dessa discussão, agradecer as outras professoras que estão na mesa também, mas dizer da importância dessa discussão e dizer que no Brasil nós temos muitos autores que traduzem e trabalham com a literatura negra no Brasil, são autores negros que têm produzido e vêm produzindo há muitos anos. Não é uma produção recente, é uma produção que vem de muito tempo e nós... Desculpa. É uma produção de algum tempo, no caso, a autora que eu pesquiso é a Jenny Mariano Guimarães, que trabalha com a literatura infantil-juvenil, é autora de vários livros como A Cor da Ternura, Leite do Peito e outros livros que são adotados nas escolas, que são materiais didáticos, que são trabalhados nas escolas, mas que, infelizmente, como a professora Veronique apontou muito bem, alguns professores e a própria academia no seu processo formativo ainda nos leem como algum objeto excêntrico na sociedade, como se não fosse possível uma pessoa negra ser doutora em literatura ou coisa parecida, como se não tivéssemos família, não tivéssemos cachorro, gato e passarinho, não tivéssemos questões sexuais e outras questões. Então, é importante trazer essa discussão nesse momento para perceber, primeiro, esse é um espaço oportuno para discutir a questão negra na literatura brasileira e no fazer pedagógico e no processo formativo dos nossos professores. É preciso convidar a todos, pesquisadores e não pesquisadores, graduandos e não graduandos, para essa discussão. O movimento social negro já tem pautado essa questão há muitos anos. Eu sou fruto desse movimento. Eu sou fruto de professora Petronilha, eu sou fruto de outros professores como o professor Resuvério, eu tenho, na minha referência teórica, acadêmica e política, muitos autores. Então, esses autores precisam ser trazidos e precisam ser trazidos também autores como Cucci, como Conceição Evaristo, como Geni Mariano Guimarães, como Lima Barreto, numa outra perspectiva, como vários autores nossos que trabalham a questão. Nós não temos só a menina bonita do laço de fita, nós não precisamos só ficar citando o Quiru Quiruco ou outros desenhos para trabalhar a questão racial. Nós temos produções excelentes dos nossos alunos, tanto na graduação quanto no ensino médio. Então, é importante a gente perceber que no Brasil também a questão racial ainda é tratada como algo de segunda classe para algumas pessoas, ainda é lida como algo menor e ser negro nesse país sempre foi e ainda é uma questão muito séria e muito delicada. Quer dizer, que passa por a nossa estética, da nossa apresentação física, sabe, pelas nossas escolhas estéticas, passa pelo nosso discurso, como se nós nós fôssemos também produtores desse discurso que é falado na sociedade brasileira, como se nós fôssemos também produtores dessa cultura brasileira. Para finalizar, porque senão vou ficar falando aqui até amanhã, porque eu me conheço, eu trabalho com a literatura negra brasileira e não numa perspectiva essencialista, mas existe a necessidade ainda de se falar como negro na sociedade brasileira, uma sociedade ainda que é racista, macista e sexista. Tá? Obrigada. Por favor. Bom dia a todos e todas. São duas questões, mas eu prometo ser bem breve, vou tentar juntar as duas aqui, para a professora Veronique, aproveitando para agradecer a contribuição aí da mesa. Primeiro é se, na França, creio que haja uma legislação que direcione a educação. E se há uma educação, como a que tem no Brasil? Mais devagar? Ah, sim, desculpa. A primeira pergunta está ligada à legislação. No Brasil, em 2003, aprovamos a Lei 10.639, que ela obrigou o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no nosso ensino básico. A minha pergunta é se, na França, existe uma legislação com esse direcionamento e como ela funciona, como ela é trabalhada nas escolas, enfim, nos espaços escolares ou não escolares. A outra pergunta estava ligada à formação do professor, acho que você já vai dar conta de responder. E a terceira está ligada ao processo de formação do Estado francês. Como é que a formação do Estado francês, que é um Estado branco, europeu, como é que ele pode ser usado para explicar, comparado ao processo brasileiro, que ele é miscigenado, contrapondo e comparando esses dois, como é que a gente pode entender essa dificuldade da inserção da questão étnico-racial na França e aqui no Brasil, pensando no processo de formação desses dois países, um miscigenado e outro não miscigenado. Eu queria que você refletisse para a gente um pouquinho sobre essa questão. Está basicamente essa. Gente, olha, obrigada. Como é seu nome? Boacir. Boacir. Olha, tem mais duas pessoas, nós estamos com o tempo esgotados. Então, assim, posso abrir? Pode? Pode. Então, está bom. Perguntei para a Assembleia. Então, bem objetivo e bem objetivo você. Eu gostaria de saber da Veronique, como foi que ela fez essa divisão? Eu não entendi, ela falou em Ocidente e Sul. Eu gostaria de saber por que ela não trabalhou com uma divisão Norte-Sul ou Ocidente e Oriente. Bom dia. Olá, professoras. Minha pergunta vai para vocês duas. Meu nome é Tiago, eu sou sociólogo com mestrado aqui na UFSCar e me envolvi recentemente num projeto de jiu-jitsu, de ensino de jiu-jitsu brasileiro na Vila de Ponta Negra, que é o trabalho que vim apresentar no evento. E, quer dizer, a sociologia da infância, ela se apresentou à minha frente e eu não percebi onde estava e fui me dando conta de onde estava a partir das brincadeiras, da interação, do ensino da arte marcial também, num lugar, numa periferia muito violenta também, como em muitas cidades. E eu vejo muita necessidade como pesquisador de buscar alguns paradigmas da sociologia da infância. E não percebo muito para onde vai, porque entrei agora nessa discussão e estou buscando ainda um pouco como se organiza, quais são os paradigmas, em que pé está o desenvolvimento dessa área da ciência social. Professora Veronique, depois as meninas, aproveito também para já pedir para se despedirem, deixarem as suas considerações, não finais, mas do momento. Obrigada. Obrigada. Muito bem, eu gostaria de agradecer por sua participação e por essas perguntas que entamem um debate muito rico que nós vamos seguir por próxima. Se não estou Primeiro, eu queria agradecer por sua participação e por todas essas questões que vão nos permitir fazer um debate muito rico, que talvez não vão poder responder todas as perguntas agora, mas que esse debate também vai poder ser travado no resto do seminário, em conversas. Eu vou talvez responder as perguntas na ordem inversa, começando pela última, a questão sobre a questão racial na sociologia francesa e os rumos da sociologia nesse aspecto na França. Bem, então, as diferentes études que eu pude citar muito rapidamente, mostram muito claramente que a questão racial não existe em si na sociologia francesa. Então, o que eu mostrei na minha pesquisa é que a questão racial não existe como tal na sociologia francesa, não tem uma existência em si na sociologia francesa. E, sem dúvida, Papandiei teria respondido melhor que eu, mas me parece que a questão racial se encontra hoje na fronteira de vários campos acadêmicos. Notamente, como o Papandiei lhe citou hierro, a história, por exemplo. Como o Papandiei falou, no campo da história, por exemplo. Portanto, existem mestizagens entre essas disciplinas. Des aportes entre os pesquisadores, e se nos referimos concrètement à sociologia, podemos citar os trabalhos de Didier e Eric Fassin. Que mostram muito bem a dificuldade que se tem na França para passar da questão social à questão racial. Agora vou falar, vou precisar, como eu trabalhei essa separação entre Ocidente e Sul. É uma pergunta muito pertinente, a partir da qual eu, inclusive, vou retrabalhar meu texto. É verdade que a gente poderia ter partido de uma diferenciação entre os países do norte e os países do sul. Mas o que vemos nos livros onde a narrativa não é localizada... Finalmente, a história pode se passar em um contexto ocidentalizado, ao norte ou ao sul. E vemos, onde não é localizado, que essas histórias poderiam acontecer tanto em contextos ocidentalizados, tanto do sul, tanto do norte, mas em contextos ocidentalizados. O que mostra bem um aspecto, talvez, simplificador, da questão da especificidade ou da singularidade, que não é atribuída lá, que à cor da pele. O que mostra que talvez a gente tenha que passar por uma simplificação, de divisão das coisas, que, nesse caso, só passa pelo critério da cor da pele, que foi a base da pesquisa. Agora, eu gostaria de falar sobre a formação dos professores e sobre os diferentes elementos que se trouxeram para a conversa. É evidente que nós temos que nos interessar pelas práticas além das ferramentas. Porque, finalmente, os outils, y compris os outils que parecem diffuserem um discurso que vai à l'encontro de uma abertura à questão racial, Porque, mesmo as ferramentas que parecem difundir uns temas que vão no sentido de um ensino para a diferença e as diferenças culturais, O que se diz em torno desses livros, as mediações que se fazem em torno dessas ferramentas, C'est bem isso que vai contribuir ou não a uma educação antiracista. Não se trata de considerar que os livros, mesmo até os mais problemáticos, tenham que ser deixados de lado. Mas, talvez, por outro, ele deveria ser abordado com uma abordagem que permita de solucionar o que ele revela do discurso racista. Mas o que seria interessante é justamente trabalhar, mesmo com os livros problemáticos, Para criar uma abordagem que permita trabalhar o que esses livros revelam do racismo na sociedade. Então, isso é o maior desafio, ir do lado das práticas dos professores, como eles tratam esse problema na realidade, E isso é ainda mais difícil em uma sociedade que nega o racismo. Um dos grandes desafios da pesquisa em educação atual é de como não ser contraprodutivo. Outromão, como fazer com que se criem alianças com os professores? Como fazer com que se criem alianças com os professores? Porque o que vemos nas pesquisas é que as práticas dos professores, muitas vezes são contrárias ao que eles acham que pensam. E de mesmo que as imagens e os propósitos são extremamente violentes para as minorias que subem. E muitas vezes tem imagens e falas nesses livros que são muito violentas para as minorias que enfrentam esses discursos. Ainda mais quando essa representação se acumula com microeventos do cotidiano, microeventos de discriminação que são recorrentes na vida cotidiana. Então, temos que justamente fazer uma violência ao contrário, mostrando aos profissionais do livro e aos professores que o uso que eles podem fazer, que as histórias que eles escrevem também são violentas. E que eles estão muitas vezes tratando a questão de forma errada. De mesmo que há na pesquisa um deni sobre a questão racial, há no mundo da educação um deni dos discursos e práticas racistas. Então, da mesma forma que tem uma negação da questão racial nas escolas e tudo, também tem uma negação, assim, das práticas racistas. De um lado se nega a existência da raça e também se nega ao racismo. Por exemplo, vou ilustrar este propósito com a pesquisa concernant a orientação dos alunos. Vou agora ilustrar o que estou falando com a parte da pesquisa que diz respeito à orientação vocacional dos alunos. E essa pesquisa mostrou que as meninas negras não são orientadas para os mesmos cursos que as meninas brancas, mesmo quando elas têm os mesmos resultados na escola. As meninas brancas são mais facilmente orientadas para as profissões da estética, cabeleireira, essas coisas ligadas à beleza. E as meninas negras muitas vezes orientadas para as profissões de manutenção e de faxina dos estabeleiros em geral. E quando a gente explica isso para os professores, eles respondem que as chances das meninas negras acharem um trabalho no salão de cabeleireiro, ou nos salões de beleza em geral, são extremamente reduzidas. Por isso essa orientação. Então, eles tentam, com isso, amenizar os problemas que elas poderiam encontrar no mercado de trabalho. Mas, claro, é preciso dizer que temos alavancação e esperanças para que as coisas melhorem. Eu citaria um só exemplo. Nós nos comunicamos ao longo dessa pesquisa, em um coloquio no mês de outubro, e nós recebemos vários corredores de ensinantes que descobriram essa estética e que nos perguntaram perguntas sobre os álbuns. E apresentamos, em agosto do ano passado, essa pesquisa, num coloquio na França, e, realmente, depois de ter apresentado, a gente recebeu muitos e-mails por parte de professores trabalhando em escolas, pedindo mais informações justamente sobre o conteúdo desses livros. Então, tem necessidade, tem expectativas, a maioria talvez vindo das minorias, de uma parte. E por parte também de uma sociedade que é cada vez mestiçada, como falou bem o Papendiai, que tem um processo de miscigenação. Eu agradeço mais uma vez. Se eu não respondi a algumas das perguntas, eu estou à disposição para conversar mais depois do encerramento. Nós estamos terminando porque precisa fechar o teatro. Mesmo assim, vou pedir para a Sandra e para a professora Maria Carmen finalizarem. E, em seguida, só dois avisos para a gente sair. Eu vou falar rapidamente, mas, assim, a história da sociologia da infância, ela é a história de um campo que nasce a partir do movimento social, também como as discussões teóricas hoje de raça e gênero também, elas emergem na discussão social sobre a infância, sobre os direitos das crianças. E ela vai se constituindo, mas ela ainda é muito marginal dentro do campo da sociologia. Tanto que, no Brasil, nós vamos ver que, basicamente, a sociologia da infância vem se desenvolvendo nas faculdades de educação e não junto à sociologia. São poucos os sociólogos, só aqueles que estão nas faculdades de educação que vêm trabalhando com esse tema. Com relação a ela como campo de conhecimento, é um campo novo e ele nasce muito vinculado na sociologia a uma concepção moderna da sociologia, do protagonismo da criança, pensando na criança como sujeito de direitos. Então, assim, há todo um processo de afirmação a partir desses conceitos modernos das ciências sociais. E o que acontece nesse momento, nos últimos dez anos, é que ela vem vivendo o impacto que também a sociologia vive de ter que trabalhar com isso que é o contemporâneo e que põe em questão muitos dos conceitos que estruturam a disciplina. Então, há uma questão teórica, que do meu ponto de vista é esse, de que ela precisa se ver nesse contexto de uma sociologia que está em questionamento, de uma sociologia que era uma sociologia das estruturas, uma sociologia dos grandes estudos mais demográficos, isso e aquilo. Ela parte para uma vinculação um pouco mais próxima com a antropologia, mas isso não é suficiente para dar conta da complexidade da questão social hoje no mundo. Então, ela vive esse desafio teórico de se recolocar, por um lado. E, por outro, eu acho que a sociologia da infância, ela ainda, por estar na sua infância enquanto campo de conhecimento, ela necessita de mais estudos pequenos, locais, pontuais, para se constituir como uma teorização potente. Então, eu acho que ela está nesse percurso de constituição do campo. Ela não é... Então, eu acho que a tua dúvida não é uma dúvida que não é uma dúvida estranha, é uma dúvida de um campo que está se constituindo. Porque nós temos muitos empréstimos de outros lugares e é exatamente o começar a se constituir uma visão a partir de si próprio, é que pode dar um outro jeito de ver a infância, um outro jeito de pensar as crianças. E é esse movimento que nós estamos fazendo ainda, acho que no mundo e no Brasil, que passa por escutar as crianças e, assim, do ponto de vista mais empírico, é de aprender metodologicamente, investigar as crianças, conseguir escutar o que as crianças dizem sobre aquilo que nós estamos fazendo. E, do ponto de vista teórico, isso, trabalhar com esses novos quadros teóricos que possam nos ajudar a analisar esses dados de um outro jeito e não dentro de uma sociologia que não dá conta, que no começo dava conta, que na década de 70, 80, ali estava dando conta de compreender essa sociedade em que se vivia e que hoje não dá. Então, é uma questão da sociologia também. A sociologia também está se perguntando sobre quais são as suas variáveis, quais são as suas questões importantes e retomando. Tanto que a Veronique fala, há uma sociologia francesa que não discute raça, algo um pouco inimaginável para nós, mesmo aqui no Brasil, que tem uma sociologia brasileira, onde essa questão foi colocada há muito tempo atrás. Claro que não no modo como é colocada hoje, mas que já foi apontada há muito tempo atrás, como uma variável importante. Então, acho que é isso. Para a Valburga não brigar comigo. Queria agradecer, Sandra. Não, não, não. Não? Então... Assim como a Lika fala da infância, da sociologia numa infância da infância, quero dizer também que a relação entre arte e infância não é muito comum, esse encontro de pensar e que é algo que estamos tateando e buscando também outras maneiras de falar, outras maneiras de abordar. É um campo bastante também tenso. Tchau. 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 Tchau.